Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei adição e subtração com números decimais. Vamos começar considerando o seguinte problema. Antônio Carlos decide comprar um patinete por R$ 50,35 e um carrinho por R$ 16,90. Ao todo, quanto ele vai gastar? Para resolver esse problema, nós devemos adicionar dois números. 50,35 e 16,90. Perceba que para fazer a adição, eu posicionei os dois números, um acima do outro, com o cuidado de que a vírgula do 50,35 ficasse acima da vírgula do 16,90. A gente diz assim, vírgula abaixo de vírgula. Porque fazendo isso, os algarismos que correspondem a uma mesma ordem ficam numa mesma coluna. Por exemplo, esse 5 vale 0,05 e esse 0 vale 0,05. E eles estão numa mesma coluna. Depois que a gente posiciona os números dessa maneira, com vírgula abaixo de vírgula, basta realizar uma adição comum. Como assim, professor? 5 mais 0, você vai colocar aqui 5. Você fez a adição aqui nos centésimos. 3 mais 9 é 12. Você faz como se fossem dois números naturais. Deixa o 2, sobe com 1. 1 mais 0, 1, 1. 1 mais 6, 7. Você tem que ter o cuidado de colocar a vírgula no lugar correto. A vírgula vai continuar separando unidades de décimos. Concluindo, 5 mais 1, 6. Então, para comprar um patinete que custa R$ 50,35 e um carrinho que custa R$ 16,90, ao todo, ele vai gastar R$ 67,25. Agora, considere o seguinte problema. Quantos reais a mais é o preço do patinete quando comparado com o preço do carrinho? A gente poderia propor esse problema de forma equivalente da seguinte maneira. O patinete custa quantos reais a mais do que o carrinho? Para responder a essa pergunta, a gente tem que fazer uma conta de menos. Já sabemos que o preço do patinete é R$ 50,35. Se a gente subtrair desse valor R$ 16,90, que é o preço do carrinho, a gente vai obter quantos reais a mais é o preço do patinete em relação ao carrinho. Basta fazer uma continha de menos, como se fossem dois números naturais. Só que a gente tem que posicionar vírgula abaixo de vírgula, para que os algarismos correspondentes a uma mesma ordem fiquem em uma mesma coluna. Então, temos aqui, 5 menos 0, 5. 3 menos 9, você não faz. 0 menos 6, você não faz. Então, você vai ter que pedir emprestado aqui do 5. Como que vai ficar? Em vez de 5, vai ficar apenas 4. A dezena que eu tirei daqui vale 10 aqui, vale 10 unidades. Mas eu vou deixar aqui apenas 9. Porque uma unidade que tem aqui, eu vou tirar para cá, vale 10 décimos. Como aqui já tem 3, então teremos no total 13 décimos. E agora eu vou fazer a conta. 13 menos 9, 4. Coloco a vírgula. 9 menos 6, 3. E finalmente, 4 menos 1, 3. Então, podemos dizer que o patinete custa R$33,45 a mais do que o carrinho. Mas o que acontece se algum dos números tiver menos algarismos após a vírgula do que o outro? Por exemplo, nessa situação aqui. Nesse caso, como realizar a adição? Você já está vendo que eu posicionei vírgula abaixo de vírgula. Como aqui não tem algarismo representando os centésimos, podemos admitir que esse algarismo é 0. E fazer a adição normalmente. 0 mais 3 é igual a 3. 4 mais 8 é igual a 12. Fica 2. E vai 1. 1 mais 3 é 4. 4 mais 1 é 5. Você tem que ter o cuidado de colocar a vírgula aqui também no resultado, na soma. Então, 3,4 mais 1,83 é igual a 5,23. De forma semelhante, vamos proceder para realizar a seguinte subtração. 5,2 menos 1,93. Perceba que não temos algarismo aqui, então a gente pode completar com 0. Como já temos vírgula abaixo de vírgula, os algarismos correspondentes a uma mesma ordem já estão em uma mesma coluna. Então, resta agora fazer uma simples subtração. Mas de onde tem 0, eu não tiro 3. De onde tem 2, eu não tiro 9. Então, vou pedir emprestado desse 5 aqui. Esse 5 vai virar um 4. O 1 que eu tirei daqui vale 10 nesse daqui. Como aqui tem 2, ficaria 12. Só que eu vou deixar apenas 11 aqui. E esse 1 que eu estou tirando vale 10 na ordem anterior. Agora eu já posso fazer minha subtração. 10 menos 3 é igual a 7. 11 menos 9 é igual a 2. Vou colocar a vírgula no lugar correspondente. 4 menos 1 é igual a 3. Então, 5,2 menos 1,93 é igual a 3,27. E agora, professor? Como é que o senhor vai fazer 9 menos 1,111? Bom, o 9 aqui sozinho representa 9 unidades. Por isso que eu já coloquei acima do 1. Lembra? A vírgula separa as unidades dos décimos. Então, esse 1 é uma unidade. Como o 9 sozinho, sem vírgula, representa 9 unidades, coloquei acima do 1. Ele não tem algarismo dos décimos, nem centésimos, nem milésimos. Mas, como eu já expliquei, você pode completar colocando zeros. Então, coloquei a vírgula, zero, 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 zero. O que isso significa? Que o 9, que representa 9 unidades, é a mesma coisa de 9 mais 0 décimos, 0 centésimos e 0 milésimos. Não tem problema escrever assim. Professor, mas para poder fazer a subtração, já estou vendo que vai ter que pedir emprestado. Então, vamos fazer. Vou tirar 1 desse 9, ele vai ficar só 8. O 1 que eu tirei vale 10 nesse. Só que eu não vou deixar os 10 aqui, não. Vou deixar só 9. E vou tirar 1 daqui. O 1 que eu estou tirando daqui vale 10 desse. Só que aqui eu não vou deixar os 10, não. Vou deixar só 9, porque eu vou tirar 1, que vale 10 desse aqui. Pronto. Agora eu posso fazer a subtração. 10 menos 1 é igual a 9. 9 menos 1 é igual a 8. 9 menos 1 é igual a 8. Coloco a vírgula no lugar correto. 8 menos 1 é igual a 7. Então, 9 menos 1,111 é igual a 7,889. 7 inteiros, 889 milésimos. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender melhor a adição e subtração com números decimais. Peço que você clique em gostei. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!